Olá Paulo André, muito boa tarde para você e para todos que acompanham o Balanço Geral. A gente está aqui no centro da cidade de Presidente Dutra, mais precisamente na rua Honorato Gomes, acompanhando aqui os trabalhos de recapiamento asfalto que estão sendo realizados em boa parte do centro da cidade. Aqui praticamente a metade dos trabalhos já foram feitos. Na rua que dá acesso ao Hospital Socorrão, faltando apenas um pequeno trecho para que os operários possam concluir essas obras. Aqui na rua que dá acesso à Avenida José Olavo Sampaio, o pessoal da limpeza estão fazendo a manutenção e a limpeza da rua para posteriormente as equipes trabalharem e o pessoal da Polícia Municipal, que estão aqui do lado, estão dando apoio em relação à questão do trânsito. Esse é o nosso flagrante de hoje, a gente acompanhando um pouco da rotina do cidadão Presidente Dutra, na parte de cima da rua também já está concluído, você vai observar nas imagens do nosso cinegrafista Israel Della Marques, que a parte de cima da rua já está recapiada. Esse trabalho de recapiamento asfalto estão continuando. Paulo, queria chamar a atenção também para um questionamento que foi feito com a nossa equipe via rede social, via WhatsApp. Os moradores da rua Camilo Rocha perguntando se aquele trecho que ficou lá por fazer o asfalto iria continuar ou não. Eu tive contato com o secretário de infraestrutura do município, o Elson Silva, ele falou que como aquele trecho estava muito úmido, as equipes deram tempo, fizeram o trabalho lá, deram tempo, mas que posteriormente eles estarão voltando até o local para finalizar as obras. Outro dado importante, já que a gente está aqui no centro, é para falar a respeito da visita do senador Roberto Rocha. Ele vai estar em Presidente Dutra no próximo sábado, ou melhor, no dia 15, vai vir a Presidente Dutra, vai vir inclusive com alguns membros do governo federal para vistoriar as obras que estão sendo realizadas aqui em Presidente Dutra. Agora, a partir do dia 15, estamos programando, talvez dia 15, às 10 da manhã, o senador Roberto Rocha e uma equipe do governo federal estejam aqui em Presidente Dutra para acompanhar também a execução desses serviços. A gente está falando de obras do governo federal, executadas em parceria, é claro, com a prefeitura, mas que querem ser vistas de perto pelo senador Roberto Rocha. Então, eu acredito que no próximo dia 15, sábado, às 10 horas, a gente esteja recebendo aqui o senador, a sua comitiva, representantes do governo do Presidente Bolsonaro, que vem aqui para o Presidente Dutra atestar as obras que estão sendo feitas e, com certeza, anunciar mais um outro pacote de serviços para a nossa população e para a nossa gente. A gente sai com você aí direto dos estúdios do Balanço Geral.